Salve, salve rapaziada, como é que você está? Figue-me-se na voz e como prometido, após a atualização eu ia trazer a otimização atualizada também Porque faz uns dois meses que eu postei a última otimização E já tô aqui tudo prontinho pra vocês, vou mostrar passo a passo O que eu faço pro meu jogo ficar liso, muita gente pergunta Como que eu consigo jogar no outro, lisinho, como que eu... Tá ligado? Meu jogo fica sem input lag, esses bagulho assim tudo E já vai deixando o like no vídeo e vamos lá rapaziada, sem enrolação É a primeira etapa aqui do vídeo Beleza então rapaziada, vamos aqui começar Bom, primeiramente vocês vão na descrição do vídeo, no primeiro linkzinho que vai ter E nos comentários fixados também vai ter, caso você não encontre FPS Speedmcx Você vai abrir essa pasta aqui Aí beleza, vou dar uma aumentada aqui pra vocês poderem ver Vamos primeiramente pro bagulho de energia Então essa energia, vamos aqui começar aqui Aqui na aba de pesquisa Pesquisa CMD Clica com o botão direito, vai em executar como administrador E vai executar Beleza rapaziada Abriu aqui o CMD, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa aba aqui Documento de texto E vai pesquisar esse comando aqui Vai copiar, Ctrl C E Ctrl V aqui Eu não vou dar Enter porque eu já fiz isso Senão vai acabar bugando O que que é isso aqui rapaziada? Eu vou mostrar aqui pra vocês Pesquisa aqui, energia Aí você vai aqui, editar plano de energia Opções de energia E vai tá aqui rapaziada Quando vocês ativar aquele bagulho de CMD Precisa reiniciar o PC, tá? Aí quando vocês iniciar vai abrir essa opção Desempenho máximo Normalmente tem gente que coloca no equilibrado Alto desempenho, economia E esse aqui é outro que eu tenho Vou falar aqui pra vocês Que caso você não queira fazer isso Ou não funcionou Mas provavelmente vai funcionar Você coloca aqui em alto desempenho Nunca use economia de energia Nem equilibrado Porque esse aqui Perde totalmente o desempenho do jogo E do PC tudo, velho Tipo, desempenho máximo Usa o PC máximo, tá ligado? Não força muito assim Pelo menos no meu Fica tranquilo, tá ligado? E aqui é a primeira parte Então vamos lá A próxima Bom, vai ter todos esses programinhas Pra vocês executarem, rapaziada O que vocês vão fazer? Vocês começam pela FPS Dá dois cliques Ele vai fazer uma limpeza aí Ó, você já vai apagando aqui A porcentagem de tempo A... De dados Bagulho tudo, tá ligado? Já vai apagando Aqui tem... Tá ali o Roblox Que foi um... Jogo que eu joguei esses tempos Ó, vai apagando tudo, rapaziada Isso aqui é muito bom, rapaziada É um dos melhores bagulhos que tem, tá ligado? Isso aqui Aí vai executando, executando Apagando, tá Isso aqui limpa, tipo Todos os logs, tá ligado? Do bagulho assim Então você pode deixar aí Um tempo O meu tem muita coisa Então por isso que tá demorando Já aproveitei, tipo Pra deixar Acumulado Pra poder mostrar pra vocês, rapaziada Como que é o bagulho Enquanto isso Você já deixa o likezão no vídeo, tropa Mano, essa atualizaçãozinha Tá meca, hein, rapaziada Atualizaçãozinha aí Eu curti Falar pra vocês Que meu amigo Vou vocês pegar pra limpar aqui Aí, terminou Vocês vai aqui em FPS Cleaner também Dá dois cliques Pronto Aí vai ter essas duas opções aqui, ó Que é Regedit, tá ligado? É um Regedit que no caso é pra otimizar, tá ligado? Pra tirar o Input Lag também Vocês vai executar a otimização de PC fraco Executou, beleza Reduzir o Input Lag Aí, beleza Pra aplicar Vocês tem que reiniciar o PC também, tá ligado? Porque é Regedit Toda vez que você for reexecutar Pra ele mudar o registro do Input Você tem que fazer isso Beleza? Então vamos aqui pro Google Rapaziada, eu vou deixar o link desse programa na descrição Defender Control Isso aqui é um dos bagulhos muito importantes Vocês vão pegar o link Entrando no site Vocês vão descer aqui Descendo, vai descendo até o final Vocês vão clicar aqui em Download Clicou em Download Provavelmente vai começar tipo Do nada, tá ligado? Download aqui Olha lá, já baixou Mas eu já tinha Aí, beleza O que você vai fazer? Vou sair aqui do Google Vai vir esse arquivo com o Def Vai clicar com o botão direito Extrair aqui E a senha Vai tá na tela aí Vai ser Sordum Perdum Aí, ó Extrair Vai vir esse com o Def aqui E esses quatro arquivos aqui, né? Você vai executar o primeiro Dá dois cliques E executa Aí, beleza Rapaziada Eu vou ensinar pra vocês já Explicar o porquê disso Mano, o Windows Defender no PC Mano, praticamente em porra nenhuma Mano, eu sempre deixei desativado Desde 2020 eu deixava desativado isso aqui Porque É um bagulho que fica aqui no gerenciador Que se eu ativar Vai começar a subir É tipo um anti Esqueci o nome do bagulho Mas é um bagulho que fica aqui E puxa muito do PC Isso aqui melhora bastante FPS, rapaziada E lembrando Se o seu Windows não permite baixar Como se fosse um vírus Você pesquisa Windows Defender No caso, eu não vou conseguir Mostrar aqui Porque o meu tá tudo desativado Aí vocês vai aqui e desativa, tá ligado? Vai procurando aqui No caso, se eu não for Windows 10 Provavelmente vai ser outro antivírus Mas é só você Procurar saber como que desativa Pra poder fazer essa parte aqui, rapaziada Beleza, rapaziada? Então vamos pra próxima etapa aqui que eu faço Vocês vão abrir aqui o Explorer Deixe o computador Sobredades Eu vou até minimizar aqui O meu tá tudo preto Mas acho que vocês conseguem ver normalmente Você vai aqui em Configs Avançadas do sistema Clica aqui Vai em Configs aqui Desempenho, né? Aí você clica personalizar E marca a caixinha Mostrar miniaturas Em vez de ícones É isso aqui que vocês tem que marcar Porque senão não vai mostrar a imagem Não vai mostrar nada, tá ligado? E outro bagulho aqui Remoto Você ativa essa caixinha E aplica e dá ok Fechou? Tem outro bagulho que ajuda também, rapaziada? Só que ultimamente eu não tô fazendo Mas você vem aqui no gerenciador Quando você já tiver com o Smart Bar A aberta Tem um bagulho também, rapaziada Quando você vem aqui no gerenciador Aí você vai em detalhes Vai ter todo esse bagulho aqui Os aplicativos abertos Você vai no Projetitam Atirei prioridade Você coloca aqui em alta Eu não tô usando mais, tá ligado? Deixando normal mesmo Eu tenho muita coisa aberta Aí o meu fica oscilando, tá ligado? Vou mostrar o FPS pra vocês aqui Após atualização Vou entrar logo numa ruta Vou mostrar pra vocês, rapaziada Tô com o Discord aberto ainda E quem não entrou lá no Discord Vai estar na descrição também Aproveita e entra lá Rapaziada Vamos jogar aqui o mapa aberto Esperar carregar pra vocês ver Nossa, esse lobby é muito pesadinho Muito pesadinho mesmo Vou aproveitar Vou colocar o som pra mostrar aqui Aí, ó É 4 Vou cair na 1000 aqui mesmo Primeira partida Acabei de baixar A gente já aproveita E vê como que tá a atualização Vou mostrar só um pouquinho aqui Tô com o Ultron e com o Sombra Enquanto a resolução Gravando 60 FPS 50 player Pesa mais, né? Vou jogar uma Rank A, B, C, 35 Então, né? Vou mostrar Quanto desempenho Se vocês quiserem, rapaziada Eu trago o Smart atualizado Melhor pra essa atualização Provavelmente não vai ser esse aqui Vou trazer um sem bug pra vocês O 4 Vai ser gostosinho também Porque esse aqui tem muita gente Que tem muito bugzinho, tá ligado? Então A gente complica pra alguns Nossa, minha ciência do jogo Deve estar em 60 Eu não tô conseguindo atirar, ó Complicou um pouco Flipou um pouquinho Sem problema Olha o FPS aí, rapaziada É só pra mostrar o FPS mesmo Lisinho Mais liso que isso Só... Eita, não vou conseguir matar, véi Que desgraça Não vou conseguir matar Calma aí, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo colocar o botão Rápido, rápido E aí, 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 aí 370 perfeito Morri Mas é isso, né, rapaziada? Dá pra reviver ainda Eu não vou ficar jogando muito aqui Não, pra não enrolar muito Na verdade, eu vou sim Eu vou jogar aqui Calma aí, rapaziada Eu vou me vingar, véi Acho que também Se você tá vendo até aqui Não precisa Não vai ter mais nada De útil, né? Deixa eu pegar uma arma Pra me vingar aqui Mano, tem que matar muito nada Matei, né? Rapaziada, e outra coisa Muito importante Que eu esqueci de lembrar vocês Uma dica, né? Bom, o Smart Gaga Não puxa muito Da CPU Eu recomendo vocês Colocar os 4 núcleos E o máximo de RAM Que você tem Eu uso isso E o meu fica mais estável Desse jeito, tá ligado? Tráfico independente Marcado também Tá ligado? E é isso, rapaziada Muito obrigado Se você assistiu até aqui Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Rumo a 4K Vamos ver se a gente consegue pegar Semana Ou esse mês ainda, pelo menos E é isso, rapaziada Muito obrigado Deixa o likezão E é isso